Tocinho C10, Tocinho C10, Estourando os Paredões Você está curtindo o som de Evangelho e seus teclados ao vivo Atualizou Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo e apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Junta a mala e vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando os meus dedos É dia de jogo e apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh Rosa, oh Rosa Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Junta a mala e vamos embora Você está curtindo o seu amor Você está curtindo o som de Evoniel e seus teclados Chegou uma mensagem Chegou uma mensagem embora ali no barzinho Chegou uma mensagem Que foi lá se foi meu amor Com o boy da Railuz A gata se mandou Nem um espetinho, ela terminou Com um dó em barra e luz, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Chegou uma mensagem, bora ali no barzinho Passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz, a gente dançou Tomando uma gelada, ela me beijou Mas lembrei aqui, meu olho fechou E quando eu acordei, lá se foi meu amor Com um dó em barra e luz, a gata se mandou Nem um espetinho, ela terminou Com um dó em barra e luz, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Dozinho C10 Dozinho C10 Toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando você me veja, me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha Deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha Deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Toda vez que eu sinto o seu perfume Toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Morro de vontade de fazer amor Morro de vontade de fazer amor Quando você me veja, me sinto nas nuvens Minha Deusa, até desarrumada é perfeita Minha Deusa, até desarrumada é perfeita Coladinho, coladinho, coladinho Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Tocinho C10 Sozinho C10 E você está curtindo a Boniel E seus teclados Ao vivo Na garrafa, na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejando o seu ver Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro Quem me mata é ela online e eu um beijo Passa beijo, passa cama, lembro de você e um puxo Pensa num solteiro apaixonado e sem futuro Aparece meu esquema, mas não é você e um puro Pensa num solteiro apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa cama, lembro de você e um puxo Pensa num solteiro apaixonado e sem futuro Aparece meu esquema, mas não é você e um puro Pensa num solteiro apaixonado e sem futuro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro Quem me mata é a Lulane e eu um bebo Passa beijo, passa a cama Lembro de você e o puxo Pensa no solteiro apaixonado e sem futuro Aparece meu esquema Mas não é você e o furo Pensa no solteiro apaixonado e sem futuro Passa beijo, passa a cama Lembro de você e o puxo Pensa no solteiro apaixonado e sem futuro Aparece meu esquema Mas não é você e o furo Pensa no solteiro apaixonado e sem futuro Você está curtindo o som de avanquear de seus teclados Tocinho C10 Tocinho C10 E você está curtindo o avanquear de seus teclados Também tomou saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou com a luz Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando vi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com a luz que dizia, então volta pra mim Onde estou com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo, ó, chegou com a luz Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando vi, perdeu E o ladrão levou o que era meu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com a luz que dizia, então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando vi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Com a luz que dizia, então volta pra mim E você está curtindo a avião E seus teclados Tocinho C10 Tocinho C10 E você está curtindo a avião E seus teclados Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre vale, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu e minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, o índio é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, tudo que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E você está curtindo a avião E você está dançando e curtindo ao sonho E a avião e seus teclados Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Vale, sempre seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu e minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, o índio é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo, tudo que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Dozinho C10 Dozinho C10 Dozinho C10 Você está curtindo a reunião E seus teclados E você ainda tá do lado dele Vejo nos seus olhos que não está afim Toda vez que deita no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Sei que as suas amigas falam que eu não presto E o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente E dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueci Porque você ainda tá do lado dele Vejo nos seus olhos que não está afim Toda vez que deita no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Sei que as suas amigas falam que eu não presto E o nosso romance nunca vai dar certo Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Mas hoje eu vim aqui dizer na sua frente Dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueci Ele não merece você Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar fui eu É por isso que não me esqueci eu E você está curtindo a Vandiel e seus teclados? Tocinho C10 Tocinho C10 Você está curtindo a Vandiel e seus teclados ao vivo? Quem ama não faz o que você está fazendo Juro que eu não vou mais entender A boca que falou em mim amar pra sempre E pra se fria está do meu lado Agora simplesmente fala que acabou E o amor desse vaqueiro já virou passado Um homem feito erro Criado no mato Derrubando o gado Agora chora por causa de uma pavade Volta miserável Volta miserável Um homem feito erro Criado no mato Derrubando o gado Agora chora por amor de uma pavade Volta miserável Não deixe seu orgulho ser maior que minha saudade Você está curtindo a Vandiel e seus teclados? Quem ama não faz o que você está fazendo Juro que eu não estou mais entendendo A boca que falou em mim amar pra sempre E pra se fria está do meu lado Agora simplesmente fala que acabou E o amor desse vaqueiro já virou passado Um homem feito erro Criado no mato Derrubando o gado Agora chora por causa de uma pavade Volta miserável Volta miserável Um homem feito erro Criado no mato Derrubando o gado Agora chora por causa de uma pavade Volta miserável Não deixe seu orgulho ser maior que minha saudade Música Tocinho C10 Tocinho C10 E você está dançando e curtindo ao som de Vandiel E seus teclados Música Do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter trazendo e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição É a moça da cidade, volta para o sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai O que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? Do que adianta eu ter trazendo e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei na saudade Até meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade, volta para o sertão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e boi sem cavalo não cai Você está dançando e curte dar o som de Arvoniel E seus teclados Tocinho C10 Tocinho C10 Vibia numa kitnet Do nada mudou pra cobertura Conhece essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de ilusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha bom que essa novinha Ela tem carro de luxo Com o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem rola e fãs Viaja um mês pra Paris Outro pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem rola e tchan 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 Bebia numa kitnet Do nada mudou pra cobertura Conhece essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de ilusão Do nada venceu na vida E o povo comendo, trabalha com o que essa novinha Ela tem carro de luz, com célula da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olivã Viaja um meio pra Paris, outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olivã E você está curtindo Evaniel e seus pra claros ao vivo Ao vivo, ao vivo, em ritmo de forró